O mundo dá voltas e olha eu por cima Continuo apaixonado, mas agora pela vida Com aquele seu desprezo, criei um trinqueirado Mistura de cachaça e desapego, tô solteiro Renata, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim E não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim E não me ligou, tim, tim, tim Olha, me deixou solteiro, não sofrou de amor Pega o livro, completa sua dose Copo pra cima, posição de perote Prepara, prepara, mistura, mistura Brindou, brindou, virou, virou Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, tim, tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, tim, tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro Fala que o mundo dá faltas e olha eu Continuo apaixonado, mas agora pela vida Com aquele ser desprezo, criei um drink mirável Mistura de cachaça e de saber que eu tô solteiro E eu renovar, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Um brinde pra ela, tim, 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 tim Que não me ligou, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim Me deixou solteiro, não sofrou de amor Oh, tim, 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 tim